Então pessoal, tudo bem? Anco Erick falando. Estamos aqui para a continuação da aventura épica da série de dicas de Don't Starve. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês lembram aí que eu dormi aqui na pontezinha, né pessoal? A caminho de casa para guardar umas coisas ali, pegar uma comida, enfim, fazer algumas coisinhas e fui interrompido pela noite, né? Eu estava lá nas ilhas lá embaixo, certo? Agora nós vamos voltar lá para cima para guardar as coisas e tal e eu queria comentar com vocês algumas coisas que vão acontecer hoje, certo? É porque hoje, pessoal, é um dia especial porque é o dia da atualização do jogo, né? Estava marcada aí uma atualização para oito dias e está terminando hoje o prazo. Eles normalmente atualizam lá para as dezoito horas, por aí, certo? Que é o normal deles atualizarem o jogo, tem atualizado mais ou menos nesse horário. Então, vocês podem aguardar aí que vão ter algumas atualizações. E se já não atualizaram, né pessoal? Porque eu não chequei ainda se está atualizado. Vamos ver que eu estou gravando aqui agora, se aparecer alguma coisa diferente a gente comenta, né? O que está prometido para essa atualização agora, pessoal, é o seguinte. Eles criaram uma rainha-aranha, né? Naqueles ninhos gigantes, aqueles de três estágios lá que a gente já conhece, né? Eles vão, às vezes, vão aparecer rainhas-aranhas. Se atacar o ninho lá, o que parece, pelo vídeo trailer, certo? Esses ninhos aqui, esses ninhos especiais, está vendo? E eu estou ouvindo cachorros aqui, daqui a pouco eles vêm atrás de mim. Bom que eu estou chegando na Vila dos Porcos, os porcos ajudam. Não está de dia aqui, né pessoal? Vila dos Porcos, não, perto dos bífalos. Desculpa aí, mas é perto dos bífalos. As Vila dos Porcos, eu já passei por elas. Vou pegar essa comida aqui de uma vez, porque vocês estão vendo ali que eu estou com fome, né? E esperar os cachorros virem, porque os cachorros realmente vão chegar aqui daqui a pouquinho. E eu vou correr para cima dos bífalos ali, para que os bífalos me protejam. Enquanto isso, eu vou catando minhas coisinhas aqui tranquilamente, fingindo que eu não estou ouvindo os cachorros e tal. Então, vamos voltar aí para a questão da atualização. Então, uma das coisas que eles vão incluir, incluíram aí, pessoal, vão incluir no jogo, é a Rainha Aranha, que é um mob grandão, tipo o Talbert, certo? Ah, é o cachorro. E esse é de fogo, hein, pessoal? E esse é de fogo, hein? Sai daqui, cachorro flamejante. Xexelento. Cadê vocês, bífalos? Quando a gente mais precisa de vocês, vocês somem. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Ataca o bífalo aí, cachorro. Ataca o bífalo aí, cachorro. Ataca o bífalo aí, cachorro. Aê, boa, o pau vai quebrar, o pau vai quebrar, o pau vai quebrar. O pau tá quebrando, olha lá, já botou fogo, a confusão armada. O negócio do bífalo pegando fogo, o bífalo gritando, o pau quebrando, pegou fogo na floresta. Nossa senhora, essa briga foi épica, hein, pessoal? Inclusive, vai assar meus negócios tudo ali, minhas comidas, dentes. Até que não, né, pessoal? O fogo foi lá para cima. Vai botar fogo no resto. Olha, dropou uma pedra, pessoal. Olha, para a gente fazer amuleto. Que maravilha. Vamos ali guardar, inclusive. Né, botar as coisas no... Coisa para a gente pegar ali, porque ele não é tão importante pegar agora, não. Vamos guardar aqui no nosso baú. Dropou uma gema, né? Muitos de vocês já me perguntaram aí, como que eu faço para fazer o amuleto, sem ser encontrando nos... 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 nos túmulos, né? Desculpa, pessoal, eu estou meio lesado. Enfim, sem ser encontrando nos túmulos. É assim, tá, pessoal? Os cachorros costumam dropar gemas. Alguns móveis dropam essa gema. E essa gema vocês usam com ouro para fazer aquele amuleto de ressuscitação, certo? Vamos botar também aqui essas coisas para cozinhar. Elegantemente. Aí, beleza. Vamos colocar isso para cá. Bonitinho. Vamos guardar esse dentinho elegante ali também. Né? Guardar tudo aqui. O que mais que eu posso guardar? Vou guardar meu ovinho de tal bird. Que eu já mostrei o filhotinho para vocês. Vamos guardar essa cenoura aqui no lugar das comidas. Eu dei cookie aqui, pessoal? Acho que não, né? Ah, coelho, você está distraído mesmo hoje. Muita coisa na cabeça, pessoal. Vocês me desculpem. Mas, enfim. Então, voltando à atualização. Essa é uma das coisas. Essa rainha aranha, certo? Que vai aí ser mais um mob inimigo. Certo? Vamos ver se o fogo acabou lá. Mais um mob inimigo dos nossos queridos heróis aqui do jogo, certo? Então, eu vou pegar essas carnes de aranha também. Que a gente põe com outras comidas. Elas ficam boas de comer, né, pessoal? Eu já ensinei isso para vocês. Enfim, então, assim, essa é uma das coisas que vão ter aí na atualização nova. Outra coisa que vai ter na atualização nova, ao que parece pelo trailer que eles lançaram, é os sons dardos de fogo. Ele vai poder usar dardos de fogo. Estou pegando carvão aqui, pessoal. Só porque meu carvão, meu estoque de carvão está baixo ali, tá? Como queimou essa estrola toda aqui, eu posso pegar carvão à vontade. Tem carvão praticamente ilimitado. Quero até dar uma olhada lá naquele cemitério lá em cima. Ver se esse incêndio chegou lá e queimou aquelas aranhas que estão lá. Então, os dardos vão ter os dardos de fogo, tá, pessoal? Que a gente pode jogar nos mobs e tentar matá-los com os dardos, certo? Eu não sei ainda como que vai ser feito, como que eles vão ser... Não mataram... Não matou as aranhas. Está todo mundo aí, né? Suas aranhas, xexelenta. Sai pra lá, cabeludas. Mas, enfim. Não sei como eles vão ser montados ainda, esses dardos de fogo, mas eles vão existir nessa atualização. Outra coisa que nós vamos poder fazer, pessoal, é dar os nossos itens para os porcos. No trailer aparece só o chapéu, certo? Que eu posso dar meu chapéuzinho aqui para ele construir outros chapéus para dar para os porcos. Eu não sei o que... Me deu a impressão, pessoal, não vou afirmar. Me deu a impressão que você fazendo... Quando você fizer isso, você não precisa mais... Nossa, eu estou sem comida, hein? Para variar, né? Vou comer isso aqui e depois eu ponho mais para fazer aquela carninha. Me deu a impressão, certo? Que os porcos vão ficar nossos amigos sem precisar dar carne para eles depois que eles ficam com o chapéu, tá, pessoal? Foi a impressão que eu tive. Não estou afirmando, não, tá? Vamos deixar a atualização sair aí para a gente entender isso melhor como que isso vai funcionar, certo? Mas ficou essa impressão aí que os porcos ficam fiéis a nós se a gente der presentes a eles, né? Eu não sei o que mais dá para colocar, se dá para dar roupinha para eles, além do chapéu. Isso eu não... não... não deu para ver pelo... pelo trailer, certo? Mas a gente percebeu aí que isso vai ser possível, né? Que vai ser muito legal, né, pessoal? Os porquinhos de chapéu vai ser bem interessante, eu acho, né? Então, tá. Vamos esperar aqui a noite passar. O que eu posso fazer aqui? Vou guardar essa carne de aranha aqui. Vou guardar os dentes que eu peguei nesse baú de dentes aqui que eu já tenho. Vou guardar essa semente aqui que minha horta já está plantada. O que mais, hein? Não, isso aqui tudo eu gosto de andar com eles. Eu sei que o metal é lotado, né, pessoal? Mas eu gosto, eu acho bom. Acho bom, ó. A comida já ficou pronta. Vou botar mais comida para fazer aqui porque é importante para a gente... para a gente sobreviver, né, pessoal? Afinal de contas, o jogo... Eu estou guardando esse mandrake cozido aqui para uma emergência, tá? Vocês devem estar se perguntando. Põe esse mandrake, põe esse mandrake... Eu estou guardando para uma emergência. Por isso que ele está ali guardadinho. Quando eu estiver realmente em apuros, eu vou comer o mandrake, certo? Então, a atualização deve sair hoje, né? Muitos de vocês me perguntaram também... Ah, quando que vai ser? Está aí a atualização iminente, atualização iminente, mas não acontece, né? Atualização é hoje. Então, fiquem atentos aí que o jogo de vocês vai atualizar, certo? A Steam faz isso automaticamente. Foram as dúvidas que apareceram também na última atualização. Ah, como que eu atualizo meu jogo? Como que eu atualizo meu jogo? Atualiza o seu jogo tendo uma conta na Steam, né? E a Steam já, se tiver ativada a atualização... Tem um item nas configurações lá. Se tiver ativada a atualização automática, a Steam já vai atualizar seu jogo automaticamente. Você não precisa se preocupar não, tá? Que isso vai acontecer numa boa, sem você precisar fazer nada, certo? Caso você não tenha aí uma cópia registrada do jogo, essa atualização eu não sei como você vai fazer. Infelizmente, aqui não é o lugar ideal para esclarecer esse tipo de dúvida. Como vocês todos sabem, eu só uso jogos comprados com keys legítimos. Eu não uso jogo pirata, certo? Com uma série de questões, pessoal. Eu prefiro realmente não usar jogo pirata, certo? É uma opção minha. Não condeno quem usa, não vou xingar vocês por causa disso. Mas eu me dou o direito de não usar, ok? Então tá esclarecido? Então vamos voltar para a nossa aventura aqui, que já foi blá 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 demais. E eu andei, explorei muito pouco do que eu queria. Eu tava querendo muito ir ali caçar uns coelhos, sabe pra quê? Pra que eu possa dar para os porcos e poder enfrentar aqueles tentáculos assassinos e malfeitores que ficam lá no pântano que a gente já conhece, né? Então eu tô precisando realmente, querendo muito ir lá calçar os coelhos. Eu sei que eu vou provocar o Krampus, pessoal. Eu vou provocar aquele monstro ladino, soturno e malfeitor que vem roubar minhas coisas. Mas é até bom que eu mostro ele pra vocês. Apesar de eu estar com medo dele, eu vou mostrar ele pra vocês aqui, caso ele venha me visitar sorrateiramente, certo? Então amara que ele venha me visitar enquanto eu estiver no meu acampamento, né, pessoal? Se você não tiver, não vai ter nem como eu me defender. Vai ser, não vai ser legal mesmo, né? Vou chegar lá, já vai estar tudo roubado. Aí não vai ser, não vai ser muito bom, não. Não vou ficar, olha, essa parte aqui eu não explorei, não. Não vou ficar, mas olha, tem uma abelha ali, ó. Devia ter feito uma rede dessa, hein, pessoal? Pra pegar uma abelha. Depois eu vou voltar aqui, eu sei que essas aqui estão saindo, ó. Será que essa toca, a gente põe uma armadilha nessa toca aqui, vamos colocar? Pra ver o que a gente consegue. Set trap, vou botar a trap vazia, tá, pessoal? Igual aquela técnica que eu ensinei, que até onde eu testei, isso aqui continua funcionando, tá? Eu não tô tendo problema com isso, não. Acho que aquele coelho, inclusive, é daqui. Cadê mais coelho? Cadê mais coelho? Onde é que estão vocês, coelhinhos? Seus sapecas? A gente pode tentar matar ele também, né, pessoal? Porque ele tá muito na cara que ele é daqui. Vamos atacar aqui, vamos ver. Adeus, morreu. Dá uma dózinha pra matar coelho, pessoal? Mas, infelizmente, a gente precisa, né? Não tem muito como evitar isso, não. A gente precisa da carne pra fazer o quê, né? Vou dar uma voltinha aqui e tentar pegá-lo por aqui, assim, nessa técnica ladina de matar coelhos. Aí, boa! Segundo o nosso amigo aí, eu já tô com três pontos negativos aí pro bicho, o monstro lá, o Krampus, vir me pegar, né? Vir fazer gracinha comigo lá no acampamento, certo? Vamos ver se isso é verdade mesmo, pessoal. Eu acredito que seja, porque o inscrito não é esse. Dá o trabalho de fazer isso, né? Botar uma lista lá enorme sem que seja a verdade. Vou pegar aquele outro coelho ali. Marotamente. Aqui, assim, tá ótimo. Vamos lá, ataca. Beleza, já foi. Tem um outro ali passeando inadvertidamente. Que nós vamos também pegá-lo, se ele não fugir da gente antes, né, pessoal? Eu acho que vai fugir. Fugiu, viu? Esse aqui também tá bem sorrateiro aqui, ó. Passar por aqui, escondidinho. Tá? Agora, não sei se é esse ou se é aquele. Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver? Era aquele ali, pessoal. Viu? Tá vendo? Às vezes, quando tem muitos coelhos, às vezes a gente fica... A gente fica... Perdido aí, sem saber qual que é de qual, né? Mas não tem problema não. A gente descobre. Quantas carnes eu já tenho? Já tenho quatro carnes. Eu acho que já dá aqui pra gente pensar em pegar os porcos aí pra nos ajudar a derrotar um daqueles... Ai, coelho errado. Tá vendo, pessoal? Coelho errado. Coelho errado. Esse é o coelho certo. Ah! Aí nós vamos tentar matar aqueles tentáculos malditos lá, aqueles tentáculos assassinos. Pra quê, pessoal? Pra gente conseguir aquela ferramenta, aquela arma especial que ele dropa, né? Que a gente sabe que é bastante poderosa, certo? Ela é bastante poderosa. Deixa aquelas armadilhas lá por enquanto. Bastante poderosa e vai ser bom pra gente acabar com o Krampus, né? Porque vai ser mais fácil de matá-lo, né, pessoal? Isso vai ser legal. Vou pegar mais uma carne aqui. Que eu vou ter... Tô chamando o bicho aqui. Eu vou ter como me defender dele, né? E eu acho que aquela espada lá, aquele pedaço de tentáculo com espinha é uma boa ideia. Outra coisa que vai ser legal entrar lá no pântano é que eu preciso pegar papel, né? Papel pra fazer a nossa amiga gaiolinha de pássaros, né? Que eu quero fazer uma gaiolinha de pássaros pra vocês verem também. Eu tenho bastante ouro. Então, vou fazer a gaiola de pássaros pra vocês verem. Ok? Então, vamos descer aqui e ver o que a gente pode fazer. Já cozinhar essa carne. Eu acredito que eu deixei coisa na crockpot, né? Minha comida realmente fez uma escassez aqui porque eu tive que consumir muita comida. Eu tinha muita comida estocada, mas eu tive que consumir muita comida por causa da criação do tal bird. Então, eu acabei gastando muito minha comida, sabe? Então, vamos lá. Tem semente aqui a roda, hein? Seria legal se eu desse pra plantar o mandrake, né, pessoal? Se eu nascesse em outros mandrakes, imagina? Ia ser muito bacana pegar ele ali e plantar. Mas eu acredito que isso não aconteça e não dê pra fazer. Tem uma carne de aranha que eu vou pegar aqui e usar a carne de aranha pra fazer minhas comidas. Porque eu sei que ela é boa pra isso também. Inclusive, eu posso fazer assim, ó. Usar as três, ó. E botar o meu gravetinho maroto ali e pedir pra cozinhar que ele vai fazer um espetinho, um delicioso espetinho de aranha. Isso deve ser horrível, né, pessoal? Mas, enfim, se estiver morrendo de fome, serve, né? Vamos combinar que serve completamente. Pessoal, toma um espetinho de aranha pra você não morrer de fome. Eu aceito sim, obrigado. Me dá aqui, né? Claro. Eu sou boa opcionalidade de morrer de fome, né? Vamos cozinhar essas carninhas aqui por via das dúvidas. Aqui, beleza. Tem uma cenourinha marota aqui. Tem geleia. Tem essa cenoura que eu posso cozinhar aqui também. Aproveitando. Tenho mais carne aqui que eu posso cozinhar também. Aproveitar tudo que eu tenho aqui, pessoal, pra ajudar na sobrevivência, certo? Vamos lá. Essa é a noite do segundo dia. Vamos botar um fogo considerável aqui, porque eu não gosto do vídeo, que o vídeo fica muito escuro. Vocês sabem disso. Enquanto isso, a gente colhe esses gravetos aqui que eu plantei, né? Eu tô com pouco graveto. Não sei se vocês perceberam. Eu tava só com sete gravetos ali. Esses gravetinhos plantados perto do seu acampamento é bom, pessoal. Que eles, você consegue uma fonte mais rápida, né? Que você não precisa ficar andando demais pra conseguir. O nosso amigo inscrito ali e a pessoa que vai ceder o nosso cópia do Don't Starve aí pro ganhador de sexta-feira. Acabou de aparecer ali no vídeo, né? Espero que ele não se importe de ter aparecido, né? Esse inscrito nosso é que vai ceder a cópia de Don't Starve, pessoal. Vou falar nisso. Ó, quem não participou ainda, fica esperto aí, hein? Se inscreve lá. Desculpa. Curte lá a página do Facebook. Segue o meu Twitter. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, certo? Que eu vou realmente dar a cópia e o sorteio vai ser na sexta-feira. Já tá chegando aí, hein, pessoal? Vai ser dia 21 hoje. Já são 19. Então, fique esperto aí pra você não perder a chance de ganhar uma cópia de Don't Starve aí na faixa, né? Uma cortesia do nosso amigo A7X Handles, que acabou de aparecer no vídeo aí. Espero que ele fique feliz de ter aparecido e não chateado comigo, né? Tomara. Não acende fogo no seu pé, senão você queima tudo aí, minha filha. Fica calma. Segura essa labareda sua aí. Aqui, pessoal. Ó, carne de aranha. Só carne de aranha com graveto. Tá vendo? Faz um espetinho, ó. E eu não vou tomar dano. Espero. Ó, viu? Encheu a minha fome ali quase. Eu não vendei. Foi pra 92 e eu não tomei dano algum. Certo? Se eu tivesse colocado mel em vez do graveto, eu faria uma comida que serviria para completar... Completaria, né? A comida completaria 100% da minha vida e 100% da minha fome, tá? Olha que legal isso, né, pessoal? Faz uma comida realmente boa. Fazer uma comida vegetariana aqui agora. Guardar esse resto de cenoura aqui. Beleza? Deixa aí cozinhando enquanto nós vamos para as nossas aventuras. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer aqui, ver se a gente convence os porcos ali a nos acompanharem até aquele pântano chechelento lá, onde aparecem aqueles tentáculos monstruosos. O inscrito meu ainda falou. Ah, coé, que não é tão difícil matar aqueles tentáculos não e tal. Mas você sabe que eu sou meio medroso, né, pessoal? Eu não consigo enfrentar os bichos assim de peito aberto, não. Já que tem os porquinhos para ajudar, né? Fazer o quê? Eu prefiro a ajuda deles, que facilita bastante no trabalho, certo? Sempre facilita bastante. Isso quando eles não morrem também, enfim, dá uma confusão danada. Mas a gente tenta, né? Igual foi o último capítulo da primeira temporada, né? Pessoas lembram, né? Foi um quebra-pau gigantesco entre tentáculos e porcos. O pau quebrou, mas quebrou fininho, fininho. Foi legal demais. Foi muito engraçado. Adorei aquele final, pessoal. Adorei. Foi muito, muito, muito divertido. Peguei aquela trupe de porcos, aquela galera, e falei assim, vamos subir. Se não me engano, foram oito, né? Levei oito porcos. Lá para a confusão. Foi muito, foi muito legal. Me divertir a beça. Às vezes eu vejo aquele vídeo, eu morro de rir. Vamos estudar agora a nossa posição aqui, pessoal, para ver onde é que a gente vai, para a gente economizar tempo, né? Eu vou ter que descer isso aqui tudo, ó, e vir para essa ilha aqui e chegar aqui. É longe, hein, pessoal? Nossa mãe, é muito longe. Ai, ai, ai. Será que vai dar certo isso? Vamos recrutar os porcos aqui. Vem cá, garoto. Você também. Um cara que está fortinho, está sadio, saudável. Você também, garotinho. Está com cara de ser um porco valente e elegante. Você também, rapaz. Beleza, eu acho que quatro já dá, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, porcaria ou porcarada ou sei lá o quê. Não sei. Vamos lá. Vamos descer lá que a aventura nos aguarda. A aventura nos espera, porcos. Vamos lá. Eles são até animadinhos, né, pessoal? Eles vêm até com disposição. Dá dó quando eles morrem porque eles são muito legais. Os Uncle Pox são muito legais. Eu gosto bastante deles, pessoal. Bastante mesmo. Acho eles muito divertidos. Vamos descer aqui direto. Eu acho que dar a volta por essa ilha aqui vai ser mais fácil, se eu não me engano. Vai ser mais fácil que ir pela outra ali, onde a gente não conhece, né? Se chegar lá e não tem um caminho, nós vamos dar a maior voltona, né? Vem, Pox. Vocês estão muito gostos. Corre aí, meu filho. Vamos lá que o tempo urge. Estamos na metade do dia. Corre aí, porcaria. Corre aí, porcarada. Vamos ver se eu tenho coisas... Não tenho recurso para fazer fogueira? O que que eu não tenho? Ah, capim, pessoal. Não tenho capim para fazer fogueira. Olha o Uncle Eric se distraindo e se dando mal, hein? Ia chegar lá, não ia ter fogueira. A sorte que aqui nessa ilha tem, certo? É, vai ser a minha sorte. Porque senão eu ia me dar muito mal. Ia ficar no escuro, ter que acender o foguinho no pé. Ia dar uma confusão do caramba. Estando de porco desesperado. Imagina. Nossa, ia ser o caos. Ia ser o caos. Mas ainda bem que nessa ilha aqui tem bastante capim que a gente sabe que tem. A gente vem e pega. Não agarrem aí, por favor. Olha lá, já agarraram, ó. Já agarraram. Tem que fazer isso aqui para eles voltarem. Isso é um bug também na inteligência artificial dos porcos. Porque às vezes eles não são tão inteligentes assim. Eles viram uma burrice artificial ao invés de uma inteligência artificial, né, pessoal? Vamos pegar esse capim aqui. Agora eu já posso fazer uma fogueira. Mas vamos garantir aqui e pegar mais um pouco, né, pessoal? E olha o engraçado que eu acho que tinha crescido o capim lá na minha fazenda. Ai, ai, ai. Ah, Uncle Eric, seu louco. Mas não tem problema não. A gente pega aqui e fica garantido, né? Pelo menos uma fogueirinha já consegue fazer aqui, tá vendo, pessoal? Então vamos continuar a nossa aventura. Olha uma cenoura ali, eu quero. Cenourinha que pode salvar uma vida. Vamos lá, cenoura. Você vai com a gente também. Olha os porcos em cima da semente, elas adoram. Aqui outra. Outra cenoura. Me dá aqui. Vamos ver se a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Agora o pau vai quebrar aqui. Daqui a pouco vai entardecer. Se for o caso, a gente corre de volta aqui e some desse lugar maldito. Porque esse aqui é realmente um lugar perigosíssimo, pessoal. Olha aqui que lugar hostil. Meu Deus do céu. Cadê vocês, ó, tentáculos? Olha aqui. Olha aqui. Foi só falar neles, ó. Foi só falar neles. O porco já foi lá. O pau já está quebrando. Vou assistir aqui MMA de porco e tentáculo. Será que eu ajudo? Não vou ajudar? Ah, que beleza, pessoal. Já matou aí, ó. Que coisa boa. Mas ele não dropou tentáculo, hein? Não dropou. Ele foi ladino e não dropou tentáculo. Isso não é bom, pessoal. Esse negócio... Ah, dropou sim. Está aqui. Ancoer, que seu cego. Olha aqui o tentáculo que a gente queria. Vamos embora, porco. Vamos embora, vamos embora. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Esse lugar... Ah, a gente precisa de papiro, né, pessoal? Mas antes vamos vaziar o nosso inventário aqui. Porque senão vai ficar complicado essa coisa. Vou comer esse negócio aqui. Porque senão não vou ter nem lugar para botar o papiro, pessoal. Encheu ali, minha vida? Encheu. Está anoitecendo. Nossa senhora. Agora vai ficar perigosa a coisa aqui. Os porcos já começaram a vazar. Será que eu me aventuro? Será que eu me aventuro? Não, não, não. Eu vou ajudar os porcos aqui. Eu fico com dó deles, pessoal. Vou acender uma fogueira aqui, ó. De boa. Aqui, ó. Lá dinamente. Que aí eles ficam aqui tranquilinhos. Fica aqui, porquinho. Fica aqui perto do fogo. Fica aqui. É, cadê o... Cadê o sol? Cadê o sol? Que dó, gente. Fui morro de dó deles. Muita dózinha. Vamos ficar aqui, porquinho. Se a gente fica em paz aqui, fica tranquilo. Pode ficar aqui de boa. Não fique com medo, não. Estou aqui. O Uncle Eric está aqui. Né? O Ant Willow, na verdade. Não é nenhum. O Uncle Eric. Pode ficar tranquilinhos aí que vocês estão seguros. Certo? Vamos botar mais fogo que vocês ficarem de boa. Aí, ó. Está muito claro. Muito claro. Não fiquem com medo. Por favor, não fiquem com medo. Nós vamos ter que voltar lá para pegar papiro ainda, que a gente não pegou. Viu? Fiquem tranquilinhos aí. Não fica nervoso, não. Vamos aproveitar isso aqui para assar, né, pessoal? Que eu vou abrir um espaço de cenoura ali no meu inventário. Pegar essa cenoura aqui e assar que ela vai para lá e vai abrir esse espaço aqui, né? Aí, eu guardo ela aqui, ó. Par pronta aí. Beleza. É isso. Porquinho. Dorme aí. Fica tranquilo. Ainda bem que vocês não são nobisomem, né? Senão vocês devem me deixar em apuros aqui com meus inscritos. Vamos ficar aqui de boa. Se vocês dormem, eu vigio. Pode dormir tranquilinho, viu? Sonho com os anjos. Nós estamos tranquilos aqui. Nós estamos bem. Vou ter que dar comida para eles aqui. Assim que eles acordarem, senão eles vão embora, né, pessoal? A gente sabe. Eu tenho duas carninhas aqui. Eu vou dar para eles, certo? Tranquilamente. Não vai ter problema nenhum. Como é que está aqui? Está tudo bem. Eu vou equipar aqui minha super poderosa e espinhosa arma, né? Que nós já sabemos aqui que nós temos para usar. Que é fantástica. Essa arma é talvez a mais poderosa que tem, né? Aqui no mundo até agora, essa arma é a mais poderosa que tem. Não tem outra, não. Ela dá muito dano mesmo, pessoal. É muito legal. Vou pegar aquela semente ali, não. Vou ocupar espaço. Se bem que já tem semente ali no meu inventário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cozinhar essas sementes, porque elas servem também de comida e até que é bastante nutritivo, viu, pessoal? Sinceramente, se você cozinhar a semente, ela dá um bom alimento, viu? Não é um alimento ruim, não. Não enche totalmente a vida, não. Mas ela recupera bastante da vida, da fome, que é muito legal. Vamos comer essa cenoura aqui, 92%. Vamos lá esperar a noite passar aí para a gente ver o que a gente faz, certo? Eu estou doido para testar o negócio de dar chapéuzinho para os porcos, pessoal. Porque aí, se eles ficarem nossos amigos para sempre com o chapéu, vai ser muito bom. Muito, 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 muito divertido, né? Vai ser muito legal. Porque os trailers que eles lançam, pessoal, e a descrição que eles colocam no fórum, é bem vaga, sabe? Porque eles não querem, às vezes, estragar a surpresa, eles não querem avacalhar, eles não querem divulgar muito o como que é o jogo, como que o jogo funciona antes do lançamento oficial, que está marcado aí para março do ano que vem, certo? A previsão é março do ano que vem. Não estou afirmando, tá, pessoal? É o rumor que surgiu lá no fórum, certo? Que vai ser março do ano que vem. Ah, não vai, não. Vem cá, vem cá. Não vai embora, não. Come essa carninha aqui e fica feliz comigo. Vambora. Vem. Nós vamos aqui pegar papiro. Vem, 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 vem. Vem, porquinhos, ladinhos. Então, pessoal, certamente vamos ter aí muitas coisas para esse lançamento, muitas surpresas, né? Que eles não querem. Ah, tentáculo, gente. Sai daqui. Sai daqui, seu leproso. Vou tentar te matar, vou tentar te matar. Vou tentar te matar. Vou tentar te ajudar, porquinho. Peraí, porquinho. Peraí, porquinho. Peraí, matou os dois porquinhos, pessoal. Que dó. Nossa senhora, vou pegar esse negócio aqui. Ai, 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 sai daqui. Sai daqui, tentáculo maldito. Sai daqui, tentáculo maldito. Arrancou meu chapéu. Arrancou meu chapéu. Correm com o Eric, você tá quase morrendo Correm com o Eric, você tá quase morrendo Correm com o Eric, correm com o Eric Correm com o Eric, você tá quase morrendo Pra que serve a comida dos Do Mandrake, pessoal, olha aqui Vou comer o Mandrake Uou, olha aqui O que aconteceu, pessoal Vocês viram? Pra que serve esse Mandrake? Serve pra isso Recuperou toda a minha vida Toda a minha fome E fez o dia amanhecer Agora eu que nem um louco vou voltar aqui No lugar perigoso, onde os caras Quase me mataram, aqueles tentáculos Cebosos, quase me mataram Só porque eu quero pegar essas coisas aqui Peraí, tentáculo, me atacar, agora não Beleza, fica aí quietinho, maravilha Vamos fugir daqui, fazer outro chapéu Até suei, pessoal Apesar do calor que tá aqui, que tá um calor De louco aqui na minha casa Quer dizer, no Brasil inteiro tá calor, né? Mas aqui em Belo Horizonte Realmente tá bastante quente Até ameaçou uma chuva agora à noite, tomara que não caia A energia Por causa da tempestade, porque tá ameaçando uma tempestade por aqui Né? Mas pra que senão não vai atrapalhar a gravação, né, pessoal? Mas enfim Mas eu até suei mesmo, porque Realmente Ufa! Quase, hein? Arrancou o meu chapéu Me deixou no ossinho da vida, pessoal Mas no ossinho, 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 ossinho Da vida Nossa senhora Ai, ai, ai Meu coração Meu Deus do céu E eu não consegui Não consegui matá-lo Consegui matá-lo, né? Matei lá porque tinha uma carne de monstro lá no chão Quer dizer que eu consegui matá-lo também Mas Foi muito arriscado Porque apareceu o outro, né, pessoal? E começou a me atacar Foi uma loucura Mas vocês viram pra que Que eu tava guardando aquele Mandrake Ladino ali? Aquele Mandrake Sapeca? Exatamente pra isso, pessoal Que quando eu tivesse num aperto igual eu estive agora À beira de morrer Certo? Eu comi o Mandrake Pá! Pronto Recuperei tudo Recuperei vida Recuperei fome Recuperei tudo Numa tacada só Isso é muito 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 útil, pessoal É muito legal, né? Por isso que eu tava guardando ali Vocês deviam estar se perguntando Por que o Mandrake não come aquele? Por que ele não come? Pois é Não come por causa disso Tá vendo, pessoal? Porque eu realmente ia precisar Daquele Mandrake Parecia que eu tava adivinhando Né? Mas ainda bem que eu tinha ele ali Pra me salvar Ufa Ufa Graças a Deus Eu escapei dessa aí Tô no dia 35, né? Não podia morrer novamente, né, pessoal? Mesmo porque Com o Uncle Wilson Nós fomos até o dia 87, né? Então foi muita coisa E dava pra sobreviver Bem mais ainda Eu tô fazendo mais loucuras Nesse aqui que eu peguei mais segurança No jogo, né, pessoal? Então a gente vai ficando confiante A gente vai fazendo umas loucurazinhas Mas Mas mesmo assim É, a gente tem que pensar Que a gente tem que sobreviver, né? Porque eu quero ir com o Uncle Will aqui Bem equipado Pra gente conseguir Fazer Mostrar as atualizações Todas Que vão acontecer Daqui pra frente Certo? Então a Willow Ficam me perguntando Ah, e personagem tal? E personagem Y? O que ele faz? Como é que faz? Não sei o que Quer dizer Aí eu vou mostrando pra vocês Que eu acho mais fácil Né? Mostrar Do que simplesmente falar Porque aí não fica muito Vocês não decoram muito bem Eu acho quando eu falo aqui Pelo menos um pouco Vou ter que fazer outro chapéu Pra mim Além disso Vou guardar esse rabinho de porco Aqui ladinho na mente Né? Pra que a gente Vou colocar isso aqui também Pessoal Botar essa Esse adubo ali Que eu colhi uma berry Antes da hora E ela murchou o pé Tá vendo aqui ó Murchou o pé Então eu vou colocar ele ali Pra gente não ter Pra gente ter um estoque de berry Maior aí Não é possível que eu não tenha Capim por aqui pessoal Não é possível Que eu não tenha mais capim Próximo episódio Antes do próximo episódio Eu vou catar capim Bastante Certo? Antes de qualquer coisa E vamos fazer O amuleto Pra vocês verem Vamos tentar Chocar um outro tal bird Vê pra que serve Esses spider eggs Né? Que nós não usamos ainda Tem muita coisa pra gente fazer ainda Vê pessoal Tem muita coisa Eu fico pensando Ah o que eu vou falar Com os meninos dessa vez O que eu vou falar Com os meninos dessa vez Mas eu te falo Que ainda tem bastante Coisa eu vou mostrar Não é pouco não É muito viu Então Vocês se preparam aí Que a série não tá Nem perto de acabar ainda não Tem muita coisa pra dizer pra vocês Vou assar esse Pernil de porco aqui De porco não né De sei lá É de porco Que isso de porco Que porco morreu né Assar esse pernil de porco Aqui Assar essa berry Uma geleinha de berry Com carne e bife de porco Deve ser gostoso né Não deve ser ruim não Não deve ser ruim Mas então é isso pessoal Esse episódio vai ficar por aqui né Que nós já fizemos Os nossos três dias Aconteceram várias aventuras Eu quase morri Ufa Nossa senhora Quase morri pessoal Meu Deus do céu Que medo De ter morrido quase Foi por muito pouco Mas graças a Deus Eu não morri Tô aqui vivim Vivim né E pra continuar aí A série Certo Amanhã O episódio de amanhã Já vai ser Já vou tentar mostrar pra vocês As novas atualizações né O que aconteceu aí O que eles fizeram Tentar explicar melhor pra vocês Testar as coisas Enfim O máximo possível Em três dias Pra que vocês conheçam Melhor possível A atualização do jogo Certo Isso aí Eu faço compromisso com vocês Não é uma promessa Que vocês sabem que eu tenho Limitação de tempo aqui Porque vocês se queixam Muito do tempo Vídeos longos Vídeos longos Vídeos longos Então eu não posso Estender demais Certo Mas de qualquer forma Eu vou tentar mostrar aí Tudo que eu puder Tudo que eu conseguir Certo No menor tempo possível Ok pessoal Então é isso aí Você que tá vendo o vídeo Hoje pela primeira vez Você é novo no canal Não conhece a série Seja muito bem vindo Sinta-se à vontade por aqui Que aqui o canal é nosso mesmo A gente faz tudo do jeito Que a gente acha que deve Do jeito que é mais divertido Pelo menos tenta fazer isso Certo E você é nosso convidado A se inscrever no canal Se gostou do vídeo Deixa aí seu joinha Certo Aperta no curtir Não te custa nada É um segundo Certo Adiciona os favoritos Comentem com seus amigos Divulguem o canal Com seus amigos Que é muito importante Aqui pro Anco Eric O canal crescer Pra gente poder trazer Mais coisas pro canal Você sabe muito bem Que com um canal pequeno Tem restrições no YouTube O YouTube não me deixa Fazer tudo que eu quero Certo Fazer pra vocês Enquanto mais ele me der permissões Me der abertura Melhor para mim E melhor para vocês Ok Então eu conto com vocês aí Pra divulgar o canal Deixar seu like Adicionar os favoritos Certo Que isso me ajuda muito Com o meu prestígio Com o YouTube Ok E você que é meu querido Inscrito todos os dias Tá aí desde o começo da série Muito obrigado mais uma vez Por ver esse vídeo Certo E prometo a vocês Que cada dia mais Eu vou tentar trazer coisas novas Aventuras novas Coisas mais emocionantes E interessantes pra vocês Ok Deixa aí seu joinha Adiciona os favoritos Conta pros seus amigos Conta pros seus colegios Conta pros seus parentes Conta pra sua avó Pra sua tia Pra todo mundo Certo Que vai ser muito legal Pra todo mundo aqui Do canal Ok pessoal Então é isso aí Fiquem bem E um abraço Tchau 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 Tchau